E aí Larasso meu velho, tá fora aí Ô porra Nem fudendo que eu vou perder pra ela de P-20-20 Ai, quase morreu Vai pegar o time dela É, o time dela tá ali A rampa já tá quebrada, a rampa já tá quebrada Eu tô indo, eu tô sem lá Porra, mas eu tô fechando, eu tô indo lá Atira, atira, atira Nossa, faltou pouco Derrubou um Derrubou um outro Ah, é P-2 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 Coding que eles podem voarem pra cima aqui Onde eles podem voar ir pra cima aqui Ele está aqui embaixo Tem um K-Pack lá em cima. Pegou? Não, caí. O Crypto aqui tá na pegada. Ai. Não é linda já. Cadê? Cadê? Mata aí. Muita calma nessa hora. Derrubei uma. Errou o radar aqui hoje. Vai, tá caí, tá caí, tá caí, tá caí, tá caí o radar, tá caí o radar. Nice! Tão vindo, tão vindo. Quebrada, Orison, quebrada. Vai, vai, precisa rilando. Só cuida, que o relish tá fiado, velho. Cuida que eu tô rilando, cuida que eu tô rilando. Ó, tem uma lá no canto, lá. Fica de olho aí, aí, aí. Watson, Watson não. Ai, cara. Vai, vai, Rage. Boa, Rage. Eles tão aqui embaixo. Eu vou ultar lá atrás. Utei. Até que granada, vai, 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 vai. Nossa. Nossa. Ai, caralho. Ai, caralho. Derrubei. Eu tenho que estar aqui, ó. Tô de lado. Ai. Mata essa vadia. Boa porra. Caralho. Caralho. Nossa, essa eu vou salvar, hein. Vou salvar. Porque o bichão aqui tá com sete kills, ó. Sete kills. Ô, mano, você perdeu dois K de dano, tá? Eu peguei três, quatro assistentes. Aqui. Eu peguei. Ai, ó, a minha assistência. Tá tudo no dono, né? Todo mundo tirou, deu dois K, velho. Tô equipado em dois K. Caralho. 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 Cinco, seis, sete. Sete da... Na... Na... Não tem como ver. Melhor do time... Tem o banner no meio. 20 kills.